O Tribunal do Trabalho da Paraíba doou 60 mil processos de arquivo à Universidade Estadual. Professores e estudantes vão pesquisar as relações de trabalho e capital que estão dentro desses processos e também saber a qualidade de vida dos trabalhadores no Estado. No Tribunal do Trabalho da Paraíba, as pilhas de processos em papel sumiram. As mesas estão cada vez mais limpas. Ação trabalhista agora somente dentro dos computadores. O TRT da Paraíba é o único do país a ter processos totalmente eletrônicos. Uma experiência concreta que já chega ao terceiro ano. Os processos que tramitaram ao longo dos anos na Justiça do Trabalho da Paraíba simplesmente não desapareceram. Eles estão abarrotando dezenas de estantes como estas. E são quase 350 mil ações trabalhistas. Agora, em um novo momento, o TRT simplesmente não quer destruir esses processos. Quer que eles sejam pesquisados para descobrir como é a relação capital-trabalho na Paraíba e também a qualidade de vida dos trabalhadores. O Tribunal até poderia destruir os processos, já que uma lei autoriza o descarte dos que estão concluídos há cinco anos. Mas e a história? Desapareceria junto com as pilhas de papel? Muitos documentos e processos, aqueles mais simples, onde as questões já se resolveram já na primeira audiência, foram triturados. Mas o Tribunal quer tirar da guilhotina as ações trabalhistas com temas relevantes, que carregam em suas páginas muito mais do que uma simples petição. E nesse novo caminho, as ações trabalhistas deixam o mundo jurídico e vão repousar nas mãos de professores e estudantes da Universidade Estadual da Paraíba dos cursos de História, Geografia, Direito e Arquivologia. É a metamorfose, onde a justiça vai se transformar em história. O convênio foi assinado entre o Tribunal do Trabalho da Paraíba e a Universidade do Estado. Dos 91 tribunais brasileiros, o único que tem 100% processos autos eletrônicos é o TRT da 13ª região, Paraíba. Então, esses processos físicos, eles constituem, de certa forma, uma relíquia, no sentido de que eles retratam uma fase histórica da Justiça do Trabalho na Paraíba. E esse convênio, ele garante a preservação desses autos. As grandes surpresas que sairão deste material, dessa análise, seguramente dará para a Paraíba um conhecimento que a população não tem. Nesta primeira etapa, 60 mil processos serão repassados para a Universidade. São ações trabalhistas que tramitaram dos anos de 1989 a 2003. O tribunal, ele demonstra aí um zelo muito grande pelo que é em processo e a história do tribunal, que também ele é o grande mentor e é o grande protagonista deste feito, que é exatamente guardar a história e conservar os processos do TRT da 13ª região. Além da história institucional, a história do direito, da justiça, especialmente a gente tende a trabalhar também com a classe trabalhadora. Com trabalhadores que, mais às vezes, deixam poucos registros históricos, poucos registros escritos. E aqui nesse processo trabalhista, nós temos, através dos advogados, magistrados, dos protocolos judiciais, nós temos também a voz desse trabalhador nas suas reclamações, na busca de seus direitos, na luta pelos seus direitos, na luta pela dignidade. O fundo desses processos, a partir do momento em que a prestação jurisdicional foi encerrada neles, eles demonstram um fundo não só jurídico, mas social, econômico. Ele relata a história dos trabalhadores, relata a história da economia local de cada município. E é essa a importância que a gente quer que seja destacada nesses processos. Você sabia? O cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do Tribunal do Trabalho da Paraíba para fazer sua reclamação, elogio ou qualquer outra observação, por e-mail, pessoalmente, ou pelo telefone 0800 728 1313. A ouvidoria funciona exclusivamente para ouvir você. O cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do Tribunal do Trabalho da Paraíba